Música Começando mais um Go Game pra você diretamente da Brasil Game Show 2013 E o Go Game de hoje, a gente vai falar de um jogo aí da Ubisoft, uma franquia mega famosa De um protagonista que todo mundo conhece, que é Sam Fisher Todo mundo conhece Sam Fisher, né? Splinter Cell Blacklist é o jogo que vai ser analisado hoje aqui no Go Game Estamos com Jefferson Caio, redator lá do GameTV, a parte games do portal PlayTV E nosso convidado especial aqui, Nelson Alves Um dos jornalistas que há mais tempo cobrem a área de games aí no Brasil Apresentador, jornalista, que hoje é apresentador lá do JogaE TV Não tô te chamando de velho não, Nelson Pô, o Caio me chamou de velho, meu De experiência Não, é verdade, é verdade Vamos conferir então Splinter Cell Blacklist Splinter Cell Blacklist Novo jogo da franquia Mas a primeira pergunta que eu quero saber, antes de saber do jogo em si é O cara não jogou Conviction? O cara precisava ter jogado o jogo anterior pra jogar o Blacklist? Ele tem alguma ligação direta? Não, há ligação, mas dá pra jogar numa boa Dá pra jogar numa boa? Eles querem que os Estados Unidos retirem as tropas que eles têm nos países, ao redor do globo Então a proposta deles é, ou vocês saem ou a gente vai destruir todo mundo Acaba com essa bagaça É tipo isso É tenso, é tenso É tenso, né? É bem o estilo Splinter Cell Exatamente, é o que se espera Tá, é o que vocês acharam do jogo em linhas gerais, assim? Já que a gente tem esse enredo Que é um enredo que não foge à regra do que é Splinter Cell Mas assim, é um enredo que dá margem a ter, explorar algo novo que a gente já não tenha visto na franquia Ainda mais em época de Tomb Raider, em época de Uncharted Você vê que os caras talvez colocaram um pouco mais de ação Como vocês consideram Splinter Cell Blacklist nesse pacotão aí de novos games nessa categoria, digamos assim? Eu notei mais a liberdade em relação aos outros O Conviction te dava um pouco Mas o Blacklist consegue ampliar muito mais essa gama de variedades que você pode ser durante o jogo Você pode ser o básico stealth killer ou um stealth mesmo Porque tem um modo que você é realmente um fantasma Ninguém te viu, ninguém te vê, ninguém nem vai imaginar que você passou ali Você passou E tem um modo que você pode realmente se engajar no combate Só que de forma ainda escondida, não combate direto E tem um combate direto também, que é super não recomendado Porque o jogo, essa parte de dano físico dele, eu acho muito legal Porque é bem mais séria do que os demais Você tomou um tiro, dois tiros, já era, morreu Não dá pra voltar pro jogo no meio do combate ali, pegando fogo, você não consegue voltar Então, obviamente, o jogo te força a não ser desse jeito Mas te gratifica de alguma maneira, caso você resolva estar louca e sair matando todo mundo Eu acho que essa separação de estilos ajudou muito o jogo novo E eu acho que ele consegue atrair muito mais gente agora Porque... E o que é legal nisso é o seguinte Você, na verdade, já tinha essa opção Por conta própria, como jogador Sim Mas agora eles colocaram isso como parte do gameplay Então você é recompensado dependendo da maneira com que você decida jogar Isso é muito legal Quer dizer, eu sempre gostei de jogar sem deixar ninguém me ver Mas eu não ganhava nada por isso Agora o jogo me recompensa Então é muito bacana Porque antigamente, lembrando, por exemplo, do Pandora Tomorrow Indo lá pra trás Era o foco é Meu amigo, viu uma luz, foge dela, tira nessa luz Você não pode ser percebido no jogo É quando eles começaram a mostrar os trailers, começaram a anunciar o Black Legion Você falou, mas tá com uma pegadinha, a ação aí, será que vai rolar essa história? Então eles resolveram bem o problema Eles resolveram de uma maneira que assim, você joga da maneira que você quiser Eu achei bacana Opções de gadgets Opções de armas Opções de aniquilações e finalizações dos seus inimigos Eu não sei se o Jeff vai concordar comigo, mas assim Tem muitos gadgets bacanas Mas eu não me vi, assim, na necessidade de usá-los Exato Então assim Eles estão lá, mas eles não Se você usar, tudo bem Se você não usar, você vai conseguir jogar da mesma maneira Você vai lá e dá um matalhão normal, acabou Tem um zumbidinho, você joga no chão ali Fica fazendo zumbido, aí você atrai o guarda Aí você vai pegar o guarda Não precisa, se você esperar o guarda vai chegar Exatamente Você é meio que, é legal, você é um espião Então você tem a tecnologia de ponta ali à sua disposição Mas não necessariamente você vai usar Aliás, aproveitando isso que você falou O que vocês acharam da inteligência artificial? Porque assim, claro, nos jogos mais antigos A gente não tinha uma inteligência artificial tão elaborada É claro que essa evolução está acontecendo no decorrer dos anos Então, esperou, você sabe que o guarda vai fazer o mesmo caminho Vai lá, não sei o que Como que ficou o jogo assim, nesse sentido? Assim, tem altos e baixos Eu acho que tem alguns momentos que o jogo realmente te surpreende E que você precisa muito ter cuidado no que você vai fazer Porque senão o bicho vai pegar e você está lascado Rola umas variantes assim? Rola, mas em outros não Em outros o cara é muito sistemático Ele vai fazer sempre aquela coisinha igual E não importa se ele, pô, de repente você fez um barulho E o cara não escutou E ele não teve nenhuma reação quanto a esse barulho Então assim, acho que tem alguns momentos que são brilhantes E tem alguns momentos que são falhos Você concorda? Eu gosto da construção de fase Eu acho que tem momentos que as investidas transformam o jogo Num tipo de um xadrez Você tem limites de... Você tem um negócio que você pode marcar os inimigos E atirar neles com o apertar de um botão Só que normalmente tem mais do que a quantidade que você pode apertar Então você tem que olhar para qual você vai acertar E qual você vai mirar E aí você programa a sua ação e a fase Se você faz corretamente, você elimina Você ganha um perfect na fase e perfeito Caso contrário, você vai ter muito problema para passar de fase Tá certo Olha só, a gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta então Com o nosso programa Go Game de hoje Falando de Splinter Cell Blacklist Não sai daí E o Go Game falando de Splinter Cell Blacklist Aqui na sua Play TV Já está de volta diretamente da Brasil Game Show 2013 Vamos falar um pouco mais Você estava falando aí e tal Você acaba uma fase lá em perfect E tal, assim Praticamente jogo de luto É porque Jefferson gosta de jogo de luto Então ele acaba a fase no modo perfect Digamos assim Você ganha pontos, evolui o personagem Quero saber um pouco mais dessa evolução do personagem ali Como você consegue evoluir o Sam E como você evolui Tem algumas roupas Que você adquire para ele E essas roupas funcionam para que você tenha mais ação ou menos ação Você pode ser um cara mais furtivo dependendo da roupa que você estiver usando Ou você pode ser um cara mais brucuto Entendi E aí nessa roupa você consegue colocar, sei lá Mais bomba de fumaça ou mais granada de fragmentação Ou uma metralhadora, entendeu? É esse tipo de coisa que altera Agora sendo honesto, vocês equiparam tudo isso Ou a gente jogou no Old Generation Mode Eu joguei do jeito que o jogo me deu, cara O que tinha em mãos eu fui para a fase e tchau e bem Eu não me preocupava em passar quietinho, não Se o cara me via eu matava, se não via, beleza É o meu estilo de jogo Eu fico na moita, mas se o cara me ver Já era É com orçamento dessa agência de espionagem curto Vai do jeito que te deram Não, não dá, não dá para ficar esperando muito Eu perdi a paciência, cara Aí eu ia lá e matava todo mundo da fase Às vezes tinha cara que nem precisava matar, mas eu matava só para garantir Mas aí... Agora, a verdade seja dita Quando você joga no co-op Tem algumas missões dentro da história que você precisa de alguém para te auxiliar Não tem como você não levar isso em conta Porque assim, se você tentar... Se você matar um, vira um fuá a fase E jogar de dois um jogo furtivo não é moleza, não Porque... Aí muda, realmente Você é obrigado a lidar com o Splinter Cell da maneira que ele é pensado Aproveitando que vocês estão falando disso Vamos falar um pouco desses modos de jogo que existem dentro do game Tem esse co-op Vocês falaram que já fica a dica para quem for jogar Vai na furtividade, fala para o seu amigo Maneiro aí, vamos na moita Dá tela, dá tela Sabe aqueles caras? Dá tela, dá tela, dá tela O que mais? Que outros modos existem no jogo? Bom, tem o cooperativo dentro do modo campanha, né? E aí tem o multiplayer mesmo Tanto competitivo, enfim Que é o Mercenários Mercenários versus Espiões Que é super difícil Eu achei muito difícil Mas por falar em Espiões Quero saber desse aplicativo Para celular É, a Ubi criou um app para iOS Chama Spybot Que serve para quê? São minigames Que você controla um robozinho E aí você ganha grana E essa grana é transferida Para o teu jogo no console A minha experiência não foi das melhores Porque assim, acho que é meio bugado o negócio Então toda vez que eu tentava fazer a transferência Ele não aceitava o meu login E seu dinheiro sumia? Meu dinheiro sumia Então assim, eu meio que joguei à toa E eu fui pesquisar na internet No fórum da própria Ubisoft Tem muita gente reclamando disso Que não consegue fazer o login Então quer dizer O cara joga o aplicativo Mas o dinheiro fica perdido lá É A ideia é boa Mas foi mais executada nesse momento Talvez no Watch Dogs Hã? Vamos lá Vamos rezar Quem sabe em 2014 tem mais tempo Aí deu para fazer algo melhor Quero saber de localização do game O jogo veio totalmente localizado Certo? Dublado e com legendas também Quero saber o que vocês acharam da qualidade Primeiro vamos falar das legendas Legendas, não sei se vocês utilizaram legenda Enquanto estava jogando ele também dublado Eu não joguei inteiro com legenda Eu vi alguns trechos para dar uma sacada Curti, não vi nenhum problema Talvez algum pontual, mas eu não vi Eu normalmente não encano muito Eu acho que as legendas são bacanas Termos técnicos que são traduzidos Mas de forma que dá para entender Porque eles usam muito termos técnicos Assim, de equipamento De tecnologias Não há preocupação Sim, claro, claro E aí você fica meio em dúvida O cara vai chamar de device Ou ele vai chamar de aparelho Esse tipo de coisa eu acho que não teve problema nenhum Super de boa A dublagem eu não sou muito afim Eu não costumo gostar muito Mas porque, sei lá Eu acho que é mais legal prezar o trabalho do original do cara E não menosprezar o trabalho também da dublagem Mas como é opcional Eu acabei Eu tenho duas opiniões com relação às vozes Primeiro, eu joguei dublado Tem um problema muito sério Que aí eu acho que foi falta de acabamento Mesmo que é o seguinte Em alguns momentos em que os personagens estão conversando Principalmente no background O cara está falando em português E num instante muda para inglês Então eu achei isso uma mancada E não é só nesse jogo, a gente acaba vendo em alguns outros jogos É uma coisa que é um cuidado que podia assistir Mas isso está muito grotesco Está muito grotesco E outra é na própria voz em inglês Que para quem não sabe mudaram a voz do Sam Fisher Então para quem é fã de longa data Que acompanhava o ator original Que é o Michael Ironside Que é realmente quem dá a voz e a personalidade Para o Sam Fisher Vai sentir uma certa diferença Porque a voz não tem absolutamente nada a ver com o personagem Bom, então aí fica um pontinho bem determinante Para quem é hardcore vai ser jovem Imagina o David Hayter não fazendo Metal Gear Então, é um susto E vai rolar, vai rolar Tá certo, então Se você ainda não curtiu Splinter Cell Blacklist Não estava sabendo nada sobre o jogo No programa de hoje Você pode conferir tudo sobre ele Os pontos positivos Os pontos que nem são tão positivos assim São negativos Bom, enfim O melhor mesmo é você experimentar o jogo E aí sim você dá a sua opinião Mas essa foi a nossa análise aqui no Go Game de hoje Lembrando Você pode conferir uma análise ainda mais detalhada Lá no Go Game No nosso site Na GameTV Playtv.com.br Barra Games Lá você também confere os Go Games do passado E eu quero agradecer Mas antes de agradecer vocês dois Noção Para quem quiser conferir lá os seus vídeos Saber de videogames Saber notícias Saber review E muito mais Tem um canal no YouTube, né? Manda lá Youtube.com.br Jogaetv Tudo junto Que é bem legal Obrigado pela participação Eu que agradeço Volto sempre Valeu Jefferson Obrigado pela participação também Semana que vem Tem mais Go Game pra você Aqui na PlayTV